Boa noite, hoje é quarta-feira e mais uma vez estamos aqui no estúdio da Veja São Paulo com um convidado bem especial. Quem nos visita hoje é o ator Cacá Carvalho, que está em cartaz no Teatro FAP com o monólogo 2x2 igual a 5, o homem do subsolo. O Cacá Carvalho protagoniza uma adaptação do livro Memórias do Subsolo, de Fedor Dostoyevsky e ele vai contar para a gente aqui um pouco dessa montagem que estreou no Sesc Santo Amaro aqui em São Paulo em 2015, não é Cacá? 2015. Já está há dois anos na estrada, se transformando, conquistando o público e levando o público a pensar um pouco na história desse homem, trancado lá naquele apartamentinho, naquele porão, vendo o mundo de diversas formas a cada momento e um pouco espelhando o que a gente sente de ficar no nosso cantinho, nossa mediocridade, para poder enfrentar ou não o que tem por aí. Fala um pouco do espetáculo para nós. Disseu, é uma experiência muito diferente das demais que eu faço, porque essa é uma experiência que para você realizar, pelo menos comigo acontece assim, você vai acionando coisas muito guardadas para associar e virar aquilo que Dostoyevsky dizia que eu não criei um personagem, mas um rato. Mas será que essa não é uma impressão por ser o trabalho desse momento? Será que você não se joga com essa intensidade em todos os personagens? Ou esse pegou você de algum jeito especial mesmo, para esse mergulho íntimo? Esse L é mais, esse é mais, agora o Roberto também está mudando, esse está ficando muito canalha, cínico, sabe? Que era um tipo de comportamento cênico que eu nunca havia experimentado, sabe? E pesado. Tem horas que ele me lembra quando eu fiz, agora a maioria das pessoas não vai lembrar. Porque não era nascido, que era meu tio ia ao Arete em 1977, por aí, você está entendendo? Não, um pouco mais, né? Depois de 1986, 77 foi o Macunaíma do Antunes. E que era esse cara que se transformou numa onça, não é? E tal. Este é um rato filosófico, ele tem questões sobre a realidade das pessoas que vivem na superfície, das pessoas que vivem uma vida sem, de modo inconsequente, vão levando de modo frívolo viver. E ele, dito assim, parece um herói, mas ele não é um herói. Porque na segunda parte do espetáculo se vê que ele, na realidade, é um homem comum, vulgar, pior talvez, porque ele não soube lidar com a mulher que ele encontra, com o amor. Com o amor que ele encontrou, né? Exato. E talvez se ele tivesse encarado esse amor, ele poderia ser um homem diferente. Ou certamente seria um homem diferente. Certamente, porque como, e eu acredito nisso, eu acredito que, sim, Dostoiévski fala que as metas que todos querem atingir, ter o bem-estar, a felicidade, a segurança, a paz, e se você segue essas metas e atinge esses objetivos, você é um homem que se estabeleceu. Você está bem. Mas Dostoiévski afirma que falta um ingrediente, que é a fantasia, que é o amor. É esse que faz com que tudo se torne melhor. Esse homem erra aqui. Ele encontra uma mulher e a trata como uma... Então, é uma lição, é um espelho. Acho que Dostoiévski nos espelha, nos revela nossas falhas. É importante, acho que, nos dias de hoje. Pois é, você começou a nossa conversa falando que Roberto Batti, que é o diretor do seu espetáculo, pincelou algumas mudanças nesses três anos de carreira do trabalho e que o personagem está mais canalha, digamos assim. Sim. Será que é um sintoma desses nossos dias de hoje, das decepções que a gente está verificando na política, na sociedade? Por isso ele está mais revoltado, mais canalha nesse sentido também? É, claro, não posso dizer que Roberto, quando me fez ver depoimentos, colocações de Berlusconi, quando o Roberto me fez pensar sobre comportamentos dos gestores das políticas de onde eu vivo, o Brasil, da canalice institucionalizada, que gera tudo e que hoje é dito com tanta naturalidade como se fosse uma coisa comum. Esse homem, hoje em dia, esse espetáculo é influenciado muito por um comportamento que trata como se fosse normal tudo. No entanto, é um homem muito inteligente. Eu acho que o espetáculo está impregnado dos homens dos nossos dias, sabe? Infelizmente, dessa corja, sabe? Acho que tem isso. É, e isso eu fui pensando que é uma coisa que pauta um pouco a tua carreira teatral mesmo. Porque o Macunaíma, em 1977, dirigido pelo Antunes Filho, tem essa coisa do herói brasileiro, do homem sem nenhum caráter. Sem nenhum caráter. Depois você... Eu vou dar uma viajada, vamos ver se você me acompanha. Na TV, você ficou muito famoso como o Jamanta da novela Torre de Babel, também é um sujeito que, apesar de bobo, ele era bem espertinho para algumas coisas. Sim, sim. E tirava proveito de algumas situações. Então, essa figura do caráter está muito associada na composição dos teus personagens, eu acho. Sim. De que forma você trabalha isso e para alterar o caráter do personagem de acordo com a recepção do público e o momento que o país ou o mundo está vivendo? Eu acho que aquilo que se faz, ele tem que dialogar com aquilo que se vive. Acho que aquilo que se diz tem que, mesmo tendo sido escrito, quando for, tem que ecoar no marasmo em que se está em todos os tempos. Porque senão não faz sentido dizer. Não faz sentido dizer. Faz sentido montar. Montaria um espetáculo simplesmente porque o personagem me dá a oportunidade de me mostrar, mais uma vez, que eu tenho uma qualidade ou outra, que eu vou repetindo à medida que eu acho que está funcionando ou não. Eu acho que eu cresço, enquanto homem, enquanto cidadão, com os discursos que eu repito. Nesse sentido, eu fiz Macunaíma e eu acho que ele é fundamental para a minha formação, não só de ator, mas de ser humano. Dizer os textos de Mário de Andrade por cinco anos fica. Não é dito para fora. Dizer os textos de Guimarães Rosa, como eu tive a Oretê, foram outros quatro anos. Essas reflexões sobre o homem em desarmonia com a sociedade, com o meio social. Isso faz você não só dizer, mas pensar. E fica, é como uma impressão digital que não sai do teu cabeça, do teu corpo. Pirandelo, vinte anos. É aí que eu queria chegar, né? Porque eu acredito que essa experiência com o Mário, com o Guimarães, te dá uma autonomia para escolher muito melhor os teus textos, né? Aí você chega a Pirandelo com o Homem com a Flor na Boca. E depois a Poltrona Escura, um Nenhum 100 mil. Foram, quer dizer, primeiro contos, depois peças de teatro, depois novelas e depois romance. E você é um ator, então, mais do texto do que da encenação e da ação. Você está mais preocupado com o que você está dizendo do que com o que você está fazendo no palco. Eu gosto da palavra. Eu gosto da palavra. Quer dizer, palavra, quando eu falo palavra, eu falo da palavra quando ela se manifesta de diversos modos. Dita, não dita, o silêncio, uma palavra em forma de silêncio, uma palavra em forma de uma ação violenta, ou doce, tudo que fale. Meu corpo falando, minha boca falando lentamente, um tempo de virada que dá leitura. Tudo que fala, de estudar, que tudo fala, que tudo é lido. O leitor é um espectador que lê sinal, lê tudo. Nós somos, eu acho que todos nós somos, não somente espectadores, nós somos leitores vorazes. Leitores de sinal, leitores de tudo que está acontecendo no palco. Eu leio, eu leio, eu leio, eu leio, eu leio. Não é que eu vejo, eu leio. Leio o texto, leio o movimento, leio cor de figurino. Me interessa esse tipo de coisa. E a palavra dita, o discurso, eu acho importante. Eu acho uma coisa de ser o que, a gente que mexe com isso, eu, você, tantos que só fazemos pensar isso. Nós praticamos, porque você faz teatro, junto todos nós fazemos. Nós praticamos uma arte que não se faz mais hoje. É a arte que coloca o homem diante do outro homem. E entre eles acontece algo. O discurso que acontece entre essas duas pessoas, sem nada no meio, sabe? Então, isso é raro. Então, cuidar do discurso que é dito, do conteúdo desse discurso, eu acho que nos dias de hoje, muito mais importante do que antes. E você é um ator que se especializou, digamos assim, em monólogos. É um homem que trabalha muito com o solo. Sim, sim. Isso é uma forma de você próprio definir a palavra que você usa, apesar de você constantemente trabalhar com a mesma equipe, mesmo diretor, mesmo cenógrafo? Ou é uma forma de preferir aquela solidão do palco mesmo? Porque assim você chega mais fácil nas pessoas. Não, como eu queria estar cheio de gente viva. Eu estou cheio de gente que não é vista lá, sabe? Mas sabe o que acontece? O meu diretor, que é meu orientador, meu mestre, meu irmão, meu amigo... É o Roberto. Que é o Roberto Bat, mora na Itália. Então, ou eu fico lá, ou ele vem para cá, que é impossível, um e outro. Ou eu vou lá, ele me produz alguma coisa e eu trago para cá. Produzir aqui determinadas coisas, não só, digo em meu nome, mas em nome de tantos, você sabe, cada vez mais difícil. Então, foi virando... Nunca foi pensado, foi virando assim, sabe? Uma prática mesmo. Foi um modo de eu fazer, trabalhar lá e vir e tentar fazer com que a minha vida também aconteça aqui. Volto lá, faço um outro e aí acaba criando entre eu e ele mais do que um trabalho, uma linguagem. E o bacana é que você desenvolve essa linguagem e puxa para outras pessoas, né? No caso agora do 2x2 igual a 5, você está fazendo também oficinas, ministrando palestras, cursos, né? Quase com pessoas que assistem o espetáculo ou que se interessam para participar desses bate-papos. Como é que funciona um pouco isso? Porque é assim, eu chego, nós fizemos agora essa turnê que vai concluir em Vitória, né? Fizemos a Belo Horizonte, Salvador, agora São Paulo e Vitória. Em cada cidade, os atores inscrevem-se e ali, os escolhidos, têm que ler o livro, apresentar uma cena, três minutos. Uma música que diga respeito àquilo, o subsolo daquela cena. Tudo é o subsolo. Tudo vem do homem do subsolo, então tudo é o homem do subsolo. Esse subsolo que você está tocando. Então você cria a cena, uma música. Me apresenta. E nós começamos a descobrir e tentar falar sobre, não o que está sendo visto, mas o que está atrás, que o espectador não vê e que é o que move o ato do fazer. Então o trabalho é sobre o subsolo produtivo de um ator. São encontros onde eu aprendo muito. Aqui em São Paulo vai ter mais algum ainda nessa temporada? Não, agora nós vamos concluir. Temos mais, vamos até mais, final do mês ainda. Até o início de maio são 20, 19 no total. 20, mas ficaram 19. Uma desistiu. Onde nós estamos... Eles assistem todos os dias o espetáculo. Além de assistir o espetáculo, eu demonstro todos os dias para eles. Olha, essa mão vai para cá no momento em que o pé vai para lá. Por essa razão isso vem para cá. Em três tempos isso vai para lá. E tudo é aberto como se você pegasse um cadáver e fizesse uma aula de anatomia de um espetáculo. O porquê da voz e para esse agudo. Outro ritmo aqui. Por que razão faz assim? E isso é demonstrado não o como fazer. Porque cada um tem o seu como fazer. Mas por que é feito? O que é que você quer fazer desse modo e não de outro? Então, isso estimula, eu aprendo muito, reoxigena o trabalho todos os dias. Além disso, cada dia um deles, dos atores, entra em cena e me dá a ação de me jogar uma torta na cara. Que tem uma cena, um espectador vem e um personagem entra e me dá uma tortada na cara, me joga um dinheiro. Então, eles entram também no espetáculo. Quer dizer, isso cria um... Uma parceria já cênica mesmo. Uma parceria cênica. E eu acho que reoxigena. Então, o povo já ficou curioso, já está querendo ir lá jogar a torta na sua cara. Então, vamos chamar todo mundo de novo. Cacá Carvalho está em cartaz com o monólogo 2x2 igual 5, o homem do subsolo. Teatro FAP. FAP. Quartas e quintas, 20 horas e 30 minutos. 40 reais o ingresso. E 20 e meia. 20 e meia. Teatro FAP fica ali na FAP, claro, na Rua Lagoas. Cacá Carvalho fica até 4 de maio. Até 4 de maio. Depois vai fazer vitória. Em São Paulo até 4 de maio. Continua na estrada. E a gente vai te agradecer. Não, eu queria dizer, antes de acabar uma coisa. Eu queria dizer do quanto você é importante para todos nós que fazemos teatro com o seu trabalho. Fazendo teatro junto conosco. Obrigado. De verdade, de verdade, mas é grande. E o meu agradecimento não tem medida. De verdade. Espero vocês lá. Boa noite, pessoal. Valeu. Até semana que vem.